Meus caros amigos e amigas, as pessoas perguntam muitas vezes qual é o sentido das relíquias dos santos. Qual é a importância de uma relíquia? Qual é o poder que uma relíquia tem? Bom, a igreja entendeu, desde os primeiros séculos, a importância da relíquia. Na verdade, o próprio Cristo usava, de certa forma, esse tipo de... A vida de Jesus aparece, por exemplo, aquela mulher, aquela mulher hemorroíza, que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, que tocou no manto de Jesus e ficou curada. Ela dizia, se eu tocar apenas no manto dele, eu já vou ficar curado. Ora, aí nós temos uma relíquia, o manto de Jesus é uma relíquia. O Evangelho, os Artos Apóstolos, escrito por São Lucas, diz que as pessoas pegavam os lenços de São Paulo e levavam para tocar os doentes, e até as pessoas, às vezes, possessas do demônio, e os demônios saíam das pessoas. Então, a igreja entendeu que, na relíquia de um santo, através de uma relíquia, Deus pode agir. Pelos méritos daquele santo, daquela pessoa. Isto a igreja entendeu, e por isso que a igreja cultiva as relíquias. Nós temos, basicamente, três tipos de relíquias. O primeiro tipo de relíquia é uma relíquia de primeira ordem, o primeiro grau, que é uma própria parte do corpo de um santo. Às vezes, uma língua, por exemplo, como o de Santo Antônio, que ficou intacta, o braço de Santa Teresa da Ávila, o coração de Santa Teresa da Ávila. E tem relíquias, às vezes, tem corpos inteiros de santos que ficarem corruptos. São relíquias de primeira espécie, primeiro grau. Depois tem a de segunda espécie, que são, assim, objetos que a pessoa usou. A caneta de uma pessoa, um objeto, um livro. E também uma relíquia, que é aquele pedaço de uma roupa que a pessoa usou. Um pedaço de uma camisa, de uma veste qualquer. E a igreja distribui isso, porque a igreja diz que é um sacramental. A pessoa que usa aquilo com fé, com devoção, ela pode receber uma graça através daquilo. E nós temos muitas relíquias extraordinárias na vida da igreja. Eu escrevi, por exemplo, este livro, A Intercessão e o Culto dos Santos, Imagens e Relíquias. Neste livro aqui, eu coloco um capítulo inteiro sobre as relíquias, mostrando as grandes relíquias que existem no mundo. Por exemplo, aqui na página 80, a Cruz de Cristo. Essa cruz foi encontrada por Santa Helena, lá por volta do ano 300 e pouco, na Palestina. Foi levada para Constantinopla, e depois ela foi roubada pelos persas. Foi resgatada lá por volta do ano 600. Inclusive no dia 14 de setembro, por isso é o dia da exaltação da Santa Cruz. Mas essa relíquia, a Cruz de Cristo, ela foi cortada em pedacinhos, em relíquias. Então é uma relíquia extraordinária, é claro, a Cruz do Cristo. Depois nós temos, por exemplo, o Santo Sudário de Turim, aquele lençol que cobriu o corpo de Cristo. Hoje, mais do que nunca, está provada a autenticidade do Sudário. As pesquisas mais modernas provam que o Sudário é do tempo de Cristo, é da região de Jerusalém, e tem as marcas do corpo, do sangue de Cristo. Temos aí o próprio, a Casa Santa da Sagrada Família, que tem em Loreto, a casa que, segundo a tradição, os anjos trouxeram da Terra Santa para a cidade de Loreto, na Itália. Mas a explicação que alguns dão é um pouco diferente, e uma explicação talvez mais plausível. Os cruzados, quando dominaram a Terra Santa, lá por volta do século XI e XII, eles teriam desmanchado a parte da Casa de Nossa Senhora, que era de tijolos, e remontaram em Loreto. E as pesquisas mostram que esses tijolos da Casa Santa de Nossa Senhora em Loreto são as mesmas relíquias, são tijolos da Terra Santa. Então a Igreja tem grande veneração pela Casa Santa, que está dentro da Catedral de Loreto, uma basílica belíssima, onde a pequena Casa Santa está ali, e muitas pessoas recebem graças e graças neste local, através também dessa relíquia. Depois nós temos, por exemplo, o véu de Verônica, que está conservado, numa cidade italiana, Monte Pelo, que o Papa Bento XVI fez questão de ir lá venerar o véu de Verônica, que segundo estudiosos, pesquisas, é realmente, tem muitos indícios que seja realmente o véu que Verônica, aquela mulher, enxugou o rosto de Cristo, na sua paixão. Bem, a tradição da Igreja tem muitos exemplos de relíquias. Os cristãos, o próprio corpo, quando João João Batista foi degolado, os cristãos foram lá pegar o corpo dele para sepultar. Quando, por exemplo, o São Policarpo de Esmira, no ano de 155, ele foi morto no anfiteatro de Cartago, na perseguição romana, e seu corpo foi morto ali, queimado, inclusive, os cristãos foram lá pegar as suas cinzas e sepultar as suas cinzas, e os cristãos, em cima do túmulo dos mártires, celebravam a Santa Missa. Então, você vê que é uma tradição, é um ensinamento muito forte, as relíquias vêm lá do início da Igreja. Por isso que a Igreja, até hoje, distribui, autoriza as relíquias dos santos, pequenos pedacinhos, às vezes, do corpo da pessoa, ou de um pano, ou de um objeto, que a gente deve guardar com devoção, rezar e pedir intercessão daquele santo por algum problema que a gente possa estar precisando resolver.